Quer ouvir? Água. Prefiro. Como estão as coisas? Tudo bem. Quer dizer, tudo na mesma, na mesma expectativa, que os médicos ainda estão reticentes não dizerem que sim, nem que não, que o Renato vai voltar a andar. Desculpe, Isabel, ter vindo aqui na sua casa assim, sem avisar desse jeito, mas é que eu ando meio sem ter com quem conversar a respeito de tudo isso que está acontecendo. Minha mãe nessas horas não é uma boa ouvinte porque ela tem opiniões formadas a respeito de tudo e não conversa, faz sermão, dá conselhos. Mas, Isabel, não é exatamente disso que eu estou precisando agora. As ordens. O Renato estava sonhando um pouco antes de eu sair do hospital. E eu fiquei lá olhando ele sem saber direito o que pensar e aí quando ele acordou ele disse que estava sonhando com nós duas. Acho que isso representa o ideal de todo homem, né? Duas mulheres. No mínimo. É um sonho, não é? Um sonho tudo pode. Um sonho vale tudo. Eu durante muito tempo sonhei que tinha uma linda noite de amor com... Brad Pitt. Até eu ficava esperando o filho dele. Ele ficou só no sonho. Ele ainda não sabe que eu estou grávida. Vai ter que saber. É. Eu sei, mas é que eu tenho receio que ele possa pensar que eu... que eu fiz de propósito, que é uma armação. Por quê? Ele vê você como uma pessoa capaz de arrumar uma coisa dessas? Ele não sabe a mulher que tem? Eu sei, Isabel. E quem é que sabe o que o Renato pensa a respeito disso ou a respeito de qualquer outra coisa? Eu estou muito confusa. Eu, na verdade, eu não sei direito no que pensar. Ah... Essa não é a melhor hora para eu estar grávida. Quando é sem querer, não dá para escolher a hora, não é? Será que foi castigo? Castigo, Lili? Que isso? Um filho deve sempre ser bem-vindo. Mesmo quando não desejava, não é? Pelo menos o que minha mãe sempre me dizia. Castigo por eu ter pensado em engravidar de propósito quando eu percebi que o Renato estava se desligando de mim. Mas aí eu tirei logo essa ideia da cabeça porque eu não me via fazendo uma sacanagem dessas com ele. Eu não me via dando esse golpe tão sujo, tão baixo. Desisti e... Me engravidei sem querer. E foi descuido porque eu tomo pílula, fiz tabelinha e... Eu não quero outro filho. Pelo menos não agora. Eu queria retomar minha carreira, sabe, Isabel? Voltar a trabalhar como modelo, desfilar. Sair mais de casa e a luta. Sabe? Porque o Renato... Me acha uma mulher dondoca. Fútil, vazia, sem nada na cabeça. Eu quero reverter esse quadro. Quero. Eu queria, né, porque depois do acidente e dessa gravidez eu já nem sei mais o que vai dar pra fazer da minha vida. Vai ter que mudar os planos. Ou pelo menos adiar. Porque com certeza ele vai ficar bom e você vai ter um filho. Daqui a um ano, ou até menos, você... retoma a sua carreira. Tchau, tchau.